Bom, o Santos não cansa de humilhar o seu torcedor, não cansa de estragar os finais de semana do seu torcedor e de maneira cruel né, o Santos que praticamente está deixando de ser um clube importante, essa é a verdade, o Santos está se afundando a cada dia que passa com seus desmandos dentro e fora de campo, o Santos que é gerido por pessoas absolutamente patéticas uma atrás da outra, até retomar um presidente que nem deveria ter concorrido a essas eleições, um presidente que teve as suas contas reprovadas em 2009 né, e depois entrou na justiça contra o próprio clube, enfim, presidente que já apenhorou Vila Belmiro, um cara desse né, que escolheu Fábio Carilho, um técnico que não tem nada a ver com o que o Santos representa, com o que o Santos é, com a grandeza do clube, o Santos está diminuindo de tamanho, e esse episódio que aconteceu hoje, esse empate depois do Santos abrir 2x0 e ter um jogador a mais durante o segundo tempo inteiro e tomar o empate em plena Vila Belmiro, é mais uma amostra de que o Santos está diminuindo de tamanho por conta das pessoas absolutamente patéticas e incompetentes que comandam o Santos, eu não tenho, como é que eu vou reclamar do Carilli, eu tenho que reclamar de quem contratou o Carilli, eu tenho que reclamar de quem contratou o Carilli, esse técnico absolutamente patético, que eu cansei de defender, depois desse jogo de hoje, se o Carilli pisar novamente na estágio da Vila Belmiro, onde quer que o Santos jogue, o Santos tem que simplesmente fechar as portas, porque não tem a menor condição de um treinador desse, um treinador patético, ser defendido pelo senhor ninguém, vai recair sobre o treinador, obviamente, eu acho muito difícil agora que o mantenham, mas os culpados, o culpado maior não é o Carilli, é quem contratou o Carilli, quem entendeu que o Carilli tem a ver com o Santos, quem entendeu que o Carilli no começo de uma temporada prestava, quem defendeu o Carilli durante o campeonato paulista, quem achou que era uma maravilha, um técnico patético, horroroso, um técnico ridículo, é isso, então assim, ele está lá porque quer? Não, está lá porque inclusive romperam um contrato no Japão, foram buscar o cara no Japão e vão ter que pagar quase 40 milhões de reais por causa desse técnico, é isso, ele não tem que culpar a Carilli, ele não tem culpa de ser péssimo, não tem culpa de ser ridículo, não tem culpa de ser horroroso, quem tem culpa de ter contratado é Marcelo Teixeira e seus blue caps, esse presidente patético, esse presidente que para se reeleger tirou fotinho com o Neymar, Neymar Pai e o caramba, um presidente que jamais teria que ter voltado para o Santos Futebol Clube depois da maneira como saiu e voltou por conta da incompetência de tantos outros, incompetência de Odílio Rodrigues, incompetência de Modesto Roma ou Finado, que eu não tenho o menor respeito, um minuto de silêncio pela morte desse cara é um absurdo, um cara que fez o que fez, foi expulso do quadro de sócios do clube e voltou agora na gestão do Marcelo Teixeira para cuidar do futebol feminino e ajudou a rebaixar o futebol feminino como sua última atitude em vida, um cara desse tem minuto de silêncio e depois Pérez, Pérez, Orlando Rolo que chegou a ser preso, Andrés Rueda que rebaixou o time, tudo isso fez com que esse rapaz, esse ser que quer entregar a presidência do Santos para o seu filho voltasse a comandar o Santos, e aí tudo, o resultado de tudo isso é o que a gente está vendo hoje, é rebaixamento, essa campanha para os padrões do Santos patética, essa tristeza quase que profunda em todos os jogos, mesmo nos jogos que ganha, quem estava se divertindo aí com esse 2x1 até o gol no final da Ponte Preta, quem estava feliz com o desempenho do Santos, quem estava dizendo não, agora vai, ninguém, o resultado inclusive mascarava um jogo péssimo do Santos, um jogo que o Santos faz 1x0 num gol roubado, que foi falta clara do Baço antes do gol, o VAR não chamou, o juiz tinha que ter dado no campo e não deu, o primeiro gol foi roubado e depois expulsa um jogador da Ponte Preta por reclamação, ou seja, o árbitro trucidou com a Ponte Preta no primeiro tempo, falou Santos, toma 2x0, jogue, vença, seja feliz, se recupere, e o Santos conseguiu, depois de 2x0, entregar um jogo com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, e eu não eximo jogadores horrorosos que o Santos tem, mas esses jogadores não tem culpa de estar lá, ofereceram um contrato para esse cara, para esses caras, ofereceram um contrato para Rodrigo, esse Rodrigo Ferreira, sei lá o que, que eu não sei nem o sobrenome desse cara horroroso que joga, e hoje entrou improvisado, né, Rainer, meu Deus, Rainer, o que o Rainer fez para vestir a camisa do Santos no futebol clube, para ser titular no lugar do Sherman, é uma coisa patética, o Patatia é um jogador horroroso que não tem a menor condição de jogar a camisa do Santos, e tá lá, perdeu um gol na cara, que era o 3x0, só ele o goleiro, acabava o jogo ali, perdeu o gol porque é fraco, sempre foi fraco, desde a base, nunca fez porra nenhuma para estar lá para ser titular, mas é culpa do Patatia ser horroroso? É culpa de quem escala, e quem escala é culpa de quem contrata, então a culpa é de Marcelo Teixeira, o Santos perdeu, empatou esse jogo por conta de Marcelo Teixeira, esse presidente patético que você só se escolheu, patético, esse presidente que travou reforma na Vila Belmiro, esse presidente que assinou um contrato mequetrefe com viva sorte, a gente vai falar amanhã que eu tive acesso ao contrato, vocês vão saber tudo do contrato, que eu vou abrir aqui, tudo, entendeu? É esse presidente que comanda o Santos Futebol Clube, um presidente ridículo, então assim, agora o que ele vai fazer? Vai se esconder, vai botar no cu do treinador, é isso que ele vai fazer, ou ele vai ter peito para falar, não, vou bancar, vai ficar até o final, eu tenho bola, ele vai ficar aqui dando isso que aconteceu, vamos continuar até o fim, é o projeto pelo... não vai, vai meter na bunda do Carilli, é isso que vai acontecer. Aí Rodolfo, o que você acha disso? Eu acho que tem que ser isso mesmo, não dá mais para defender o Carilli, não dá mais, como é que a gente tem como torcedor, a gente tem que aguentar esse treinadorzinho, mais uma vez vestindo esse símbolo de novo numa próxima partida, o Carilli não tem que ser demitido, ele tem que ser demitido, ele tem que ser proibido de treinar o Santos, isso em vida, em vida. Esse cara tem que assinar um documento que ele nunca mais pode vestir a camisa do Santos Futebol Clube, esse cara não tem nada a ver com o que é o Santos Futebol Clube, não sabe atacar, não sabe fazer nada, 2x0 hoje com o time, com jogador a mais, e o Santos finalizou em gol, porque ele não sabe atacar, ele sabe jogar defendendo por uma bola no contra-ataque, para isso ele é bom, isso não é o Santos, isso é o Corinthians, vai para o Corinthians, vai para o raio que o parta, vai treinar time, clube que gosta de jogar assim, o Santos não, é isso, caralho, o Santos não é isso, quando vocês vão entender que o Santos não é essa merda? vocês estão apequenando o clube, escolhendo esses treinadores patéticos, ano passado, Odair Helman, gaúcho, o que gaúcho tem a ver com o Santos, me explica, como o Turra, o que tem a ver com o Santos, Aguirre, Uruguaio, o que tem a ver essa escola gaúcha, Uruguaia, com o Santos Futebol Clube, que o único treinador que fez qualquer coisinha, foi o presunto, que é de Santos, ah Rodolfo, você prefere, você queria o presunto de volta, é claro que não, é claro que não, o presunto fez um monte de cagada no final, que inclusive culminaram no rebaixamento do time, um monte de cagada, não é treinador, mas mesmo um cara que não é treinador é melhor que essas porcarias todas, que sempre escolhem para o Santos, e vai demitir o Carilli, vai trazer outra porcaria, já te adianto aqui, não vai trazer ninguém que presta, o Santos não tem hoje nome, condição de trazer ninguém que não tem dinheiro, não tem credibilidade, não tem presidente, não tem projeto, não tem infraestrutura, não tem time, não tem nada para convencer um grande técnico, vai sair o Carilli e corre o risco de entrar um outro pior, e corre o risco de não subir, e se subir, não vai ser por méritos, vai ser por deméritos dos adversários patéticos, na pior série B de todos os tempos, na pior série B de todos os tempos, tecnicamente, é um horror essa série B, é um horror essa série B, entendeu? É ridículo o que o Santos se tornou, está se tornando na mão desses dirigentes, é uma coisa patética, o Santos precisa ser vendido já, o Santos precisa ser comprado por um bilionário, por quem quer que seja, o Santos não tem condição mais moral de ter um presidente lá eleito pelos sócios, os sócios têm que abolir, através do conselho, qualquer mais uma eleição de quem quer que seja, o Santos tem que ser vendido, acabou, eu cansei, não dá mais, isso é mais uma página nefasta na história do Santos, que eu comparo com eliminação de Sul-Americana para time venezuelano, a primeira classificação do Tátira contra um time brasileiro na história, comparo com o rebaixamento, o que aconteceu hoje é grave nesse nível, nesse nível, é uma coisa patética, vergonhosa, o Santos foi beneficiado em campo, tinha um jogador a mais, tomou um empate na Vila Belmiro, jogando de maneira bizarra, com substituições inexplicáveis do seu treinador, um treinador horroroso, que jamais deveria ter pisado na tua vida nenhuma passagem pelo Santos Futebol Clube, um treinador que não tem a menor condição de ser técnico de um time do tamanho do Santos Futebol Clube, um treinador péssimo, horroroso, que se tivesse algum bril, entregava o cargo, mas não vai fazer, porque vai querer receber a multa, está pensando no dele, e está certo, azar dos otários que contrataram, azar dos imbecis que contrataram uma porcaria dessa, e vai iludir outro, porque o Ramon vai chegar e vai para o Corinthians, e talvez lá dê certo, porque o Corinthians é para isso, para jogar desse jeito, o Santos não, vai para o Corinthians, vai para o Raio que o parte nunca mais volte, uma pena que o presidente não pode cair junto, é uma pena, porque hoje era para cair presidente, era para cair diretor, era para cair CEO, era para cair comissão inteira, era para cair todo mundo, uma meia dúzia de jogador aí nunca mais vestia camisa do Santos, mas infelizmente o futebol não é feito assim, infelizmente, infelizmente, bom, enfim, comentem o que vocês acharam, grande abraço, até o próximo vídeo.